Mano, quanto tempo você tá andando já, DVC, pra eu vir até aqui, véi? Pshhh Minha água já tá mais do que a metade, cara, com sede Imagina o Renato pra eu chegar aí Renato é lerdo, cara Cara, eu tô perdidão, véi, nem sei onde fica esse ponto de ônibus, cara É bom esse servidor, cara, eu gosto dele Vou matar um coelho Eu gosto desse logotipo, pá, que fica aí Nossa, mas não tem nada Vem, coelhinho Vem que eu te quero Renato só mata coelho, cara Vem, coelho, vem, vim Quanto tempo mesmo? Você demorou pra vir aí? Quantos quilômetros? A gente tem uma noção de quilômetros Que que é M7, Frank e Granada? Não sei, cara Ó, você tá com arma? Você tá com arma? Que arma você tá, véi? Tá com arma boa aqui, cara Porque essa arma aí, essa parada Acho que é launcher, não é da arma É É Renato, acho que ele achou helicóptero mesmo, véi Acho que não, hein Deixa o Renato acreditar, cara Mano, achei gasolina, cara Achei 20 litros de gasolina Olha onde você jogou gasolina Lale, eu já achei um avião, cara Só que ele tava grudado numa árvore Não dava pra sair com ele E helicóptero também, cara Já achei parte da cidade Tô indo aí, Lale Eu sei lá, mano, cada lugar deve ser falado que tá num lugar Tô indo aí, Lale Esse tá do lado do bombeiro Bombeiro fica no meio das danças, ele falou que tá do lado do bombeiro Bombeiro fica no meio das danças, ele falou que tá do lado do bombeiro Nossa Tô chegando aí, Lale, onde você tá? Eu tô no meio da cidade, cara Achei que você tava do outro lado da cidade Não é morrer, hein, cara Pelo amor de Deus Não é morrer, hein, cara Eu tô no... oh, mano, eu tô indo... Nossa, velho, pera aí Eu não sei onde você tá, cara Oh, eu tô no acampamento militar aqui fora, ó No acampamento? Em cima do mapa? É, aqui embaixo Ah, fica em cima do mapa, não é embaixo, não deve ser Tem muitos zumbis aí? Não tem nada Tem um só Mata esse daí que você tá com você então Já que você falou que tem machada, né Cê tem que parte aí, cara? Incherno Que parte, Incherno? Eu tô no meio da cidade, cara Tô perdido aqui, tentando descobrir onde fica esse acampamento Ou onde deve cê tá Tem cara aqui, velho Tô ouvindo aqui também Eu vi tiro, velho Tem cara aqui, tem cara aqui Mano, eu vi tiro Eu tô... É você, né, Lani? Não é, velho Eu tô ouvindo tiro na cidade, velho Também eu vi, cara Onde eu tô aqui Acho que tá aqui pra cima da cidade Mandagem DVC, se tem bandagem com você? Eu tô sangrando, velho Que foi, cara? Nossa, Lani Nossa, cara Não acredita, cara? Mano, não acredito que Lani fez isso Tô gravando, cara Eu gravei Nossa, que mancada, cara Ninguém mandou ele me matar, velho Nossa, pra que fazer isso com o Danilo? O cara tá andando maluco Mano, ele andou mais de 12 mil metros até chegar você, velho Porra, ele ficou 40 minutos andando, cara Meu Deus Sem vergonha, hein Ninguém mandou ele me matar, velho Isso aí, velho Eu nunca esperaria isso com você, Lani É, velho Tem que esperar muito mais, velho Nossa, o cara até saiu da chamada Nunca mais vai querer falar com o moleque Oh, tá dentro dessa casa aí, Renata Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu usar um negócio aqui Acho que tem um player aqui Não É zumbi Tô vendo uma galinha, velho Ele tá dentro dessa casa aí, ó Ih, fiquei doente Pronto Peguei o corpo dele Deixa eu ver o que que tem O que que tem aí? Vixe, tem um monte de bala Tem um cartão Tem... Nossa, tem duas Frag Grenade aqui Bala de M9 Vixe, tem um monte de coisa aqui no corpo dele Ninguém mandou ele me matar nós, né, Renata? Fica com os cara aí, ó Matou nós dois no servidor aí, né, Renata? Ok, ó M16A2 Vixe, se ferrou o DVC Seu otário Bem feito Quer ficar zoando, matando, dando TK? Tomou no rabo, trouxa Peguei tudo no corpo dele Seu otário aí Mostra arma, sai da casa, mostra arma aí, velho Mostra arma da mão, sai da casa aí Calma aí É isso aí no Skype, cara Uma semana sem conversa Quer ver? Tá me vendo já? Tô vendo É, eu vou tirar pra cima pra comemorar Não, eu vim zumbi, velho Olha que cidadão tica as malas dele aí, velho Opa Cadê vocês? Tá aí em cima, né? Aqui em cima Vai me acertar aqui, hein Ai, caramba, chegou Ai, caramba Sai do servidor aí agora Beleza Beleza Beleza, moleque É nóis Falou, galera Abraço Tchau